Olá, sejam bem-vindos, porque hoje tem receita no canal com um ingrediente luxuoso, que é a vieira. E nesse caso são vieiras bem grandes, bem suculentas, que eu já descongelei e usei o truque que eu sempre uso com frutos do mar, que é deixar eles numa solução de água com açúcar e sal. No caso, meio litro de água para uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de açúcar. Dissolvo os dois e deixo os frutos do mar descongelando dentro dessa água. Já está completamente descongelado. E essas vieiras eu vou fazê-las na manteiga, obviamente, mas antes eu vou colocar uma crostinha. Eu fiz aqui uma farinha de pão, usando pão de forno integral, que eu tostei e passei no braçador. E para fazer a cola com a vieira, eu vou utilizar um pouco de azeite com sal, pimenta do reino e alho, que eu já exprimi aqui e já dei uma boa espalhada aqui com o garfo. Prontinho! As vieiras estão bem cobertas com a mistura de azeite, alho, sal e farinha de pão integral. E agora eu já posso aquecer a frigideira com duas a três colheres de sopa de manteiga. A manteiga já está crepitando e já posso colocar as vieiras para dar aquela fritadela básica. Cerca de dois minutos de cada lado, porque essa vieira é muito grande. Mas se for uma vieira menor, um minuto, um minuto e meio é suficiente de cada lado. E vejam só como ficaram lindas as minhas vieiras, levemente empanadas com farinha de pão integral e um pouquinho de azeite e alho. E, obviamente, a manteiga dá aquela camada de sabor final. Eu espero que vocês tenham gostado.